Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A Maria, vocês aí mostram que a gente conhece, a Dilma, a Bela, a gente também tem a Rebeca aqui, tá? Rebeca, vem cá. Olha lá, o Rodrigo e a Rebeca, mostra aí, se ela não quer aparecer, mostra tudo dela. Hoje não tem peixe, mas tem planta aí. Pedra, gente, que coitadinha. Aqui, como é que tá? Só dá uma olhadinha. Deixa aqui. Ah, rapaz. Tá de regressiva, hein? Bora embora. Bora, hein? Bora, se não é embora. É alegria, hein? É alegria. E vai lá, não traz nada? É, que dia tu ficou a noite todinha lá, não trouxe nada. Que dia? Tu foi? Fiquei a noite aonde? Ah, não ficou não? O dia que a gente chegou lá, duas horas da manhã na praia, fomos dormir. É, mas aí a terra tá muito... Aí, como é que tá ele, olha lá. O que tem que fazer? Tem que tirar a terra todinha, botar outra. Ah, de trocar, ah, tá. Vamos tirar só um pouquinho, assim, ó. Gente, ó, o substrato não está velho, por isso que eu estou misturando. Só estamos, é, trocando de vasilha, porque os potes deles estão muito pequenininhos. Aí nós estamos trocando, mas não tem problema misturar esse substrato que está nela, porque ela está com o substrato misturado. Gente, a minha unha suja é bom que não fica com cheiro de ser humano na isca. Alonga a unha dela pra ela aí. Alonga a unha dela. Pega aí aqui. Bota um em cada dedo aí. Que que é, cara? Alonga a unha dela. Bota um em cada dedo. Hoje eu vou trazer o puller lotado e mais um saco do lado lotado de peixe. Aleluia! Vai começar a pescar que hora hoje? A gente vai embarcar 5 horas da tarde. A gente deve começar a pescar o pancês. É boa espada. Só espadão. O negócio é de cuda. Espada perto da pedra. Olho de cão. 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 É só chamar ele pelo outro nome. Vermelho. É o mesmo peixe. Vermelho e olho de cão é o mesmo peixe. Só que vermelho é chamado vermelho quando ele está grandão. O olho de cão é menor. O olho. Antigamente eu comprava muito ela no namorado. Aí o último que eu comprei. Agora está gastando um. Olha claro. Aí pessoal. Fabricação própria. Nossa fábrica. Ali a fábrica de vasos. Começou a dar podido aqui e podido aqui. Mas também continuou a florir do mesmo jeito. Interessante. Eu só tratei. Cortei. Fui rápido. Vem cá. Essa aqui estava sem identificação. Essa daí tem umas que também. Ah tá. As primeiras que eu comprei. Aliás, a identificação daquela hora não vale nada. Porque eu compro uma. Veio outra. Então eu fiquei no rio. A identificação não bate. Mas. Vai colocar essa daí aonde? Nesse aqui? Essa aqui pra botar? Aqui junto. Oi. Essa daqui. Deixa eu dar uma socada ali ó. Tá. Claro. Essa daqui ó. Essa foi que o Alexandre fez teste. Botou sua quarenta. Ah eu peguei uma minha. Até a que você me deu. Eu tô achando que o Caldex já é muito diminuído. Muito diminuído. Aí já tem na areia pura. Ainda quebrou uma caída. Vai ter que selar. Acho que deu. Vai né. Ah dá uma seladinha. Segura aqui pra mim. Mais segura. Essa daqui não tá evoluindo na areia. Desculpe. Iiii. Aqui vai mesmo. Dessa daí. Essa aqui é bom ficar amarrada aqui por enquanto. Pra não perder. É. É assim? Sim. Assim que fica mais legal pra não perder. Eu vou... Sabe por que? Hum. Segura aqui. Não. É a cola de altíssima que eu fiz. Ainda bem que eu vi aqui. Pode tirar o excesso? Não. Isso é cola? Não acho que não precisa não. Não. É cola instantânea. Vou abrir em baixo e ele abrir aqui. Tem que botar. Ah ela também é boa. Ah é uma colazinha ó. Pra vedar o negócio ali ó. Ó a gente quebrou a raiz. Quebrou a raiz. Tem que botar cola. Tá né filho? Tá vendo mais alguma? Né filho? Filo. 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 Por quê? Por aqui? Profundo. Uhum. Falava um ligado do filho filho. Filo filho. Né fila? Uhum. Filo filho. O Rogério chama até hoje. O Rogério chama até hoje. Ah é? Ah. Filo do papai. A gente lembra ali que é do detalhe. O Zé chamava a raiz, o Nélio, o Nélio, o Nélio, o Nú. O Nélio, o Nélio, o Nélio, o Nélio, o Nélio, o Nélio, o Nélio. A gente pode usar muito as cascas pequenas também. Assim ó. Fazer. Pra decorar. Isso, decorar e manter a... O nariz dela pessoal, olha a cor, olha a cor do nariz dela, preta, que linda. Leva lá pra frente, Helena. Oi? Leva. Pode ser. Pode ser. Dá pra levar. O que? Não. É melhor colocar depois que... Tem que colocar o fogão, tia, depois aí coloca a caixa de frio. Agora que tá mudando de... de vaga, né? Falando da flor, acho que não tem que estar falando da flor. É. Olha a planta aí ou dá melhor? É... Que usa isofor? Não. Você pode botar na planta que você quiser. Ah, na planta que quiser? É, da isofor. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí